Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros, tava doidão Querendo meu feijão Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros, tava doidão Querendo meu feijão Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha E os maconheiros, tava doidão Querendo meu feijão Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá, mas que vergonha Chegando lá, mas que vergonha Só tinha maconha Os maconheiros, tava doidão Querendo meu feijão Querendo meu feijão Vamos lá galera Sábado de sol Tchau.